O Rugby no Brasil é algo incipiente, a gente precisa muito de mão de obra qualificada E eu acho que a Super Week vem justamente ao encontro disso, onde a gente consegue em um momento se reunir, se juntar, trocar experiências E fazer com que todas as áreas aprendam uma das outras, a gente pode falar de boas práticas, trocar experiências Bem como estreitar a camaradagem que é tão importante no Rugby É muito bom sediar a Super Week para a gente conseguir novas lideranças dentro do clube E mostrar a importância da região, Campinas e Indaiatuba, para o Rugby Juntar essa equipe de apoio, a galera que trabalha nos projetos, participar essa semana inteira de formações, de reciclagem Isso só vai fortalecendo cada vez mais a nossa equipe, então é fundamental para fazer com que o nosso Rugby Ele se estruture e fortaleça de uma maneira verdadeira, então a construção está sendo com a base bem forte mesmo É muito importante esta Super Week como outras que fizemos anteriormente para o bem-estar do jogador como para todas as áreas Porque estamos trabalhando tanto com os educadores senior, que foram educadores que foram formados em outros anos Para poder repartir os cursos de primeiros auxílios em todo o Rugby de Brasil e ter assim um Rugby mais seguro